Boa tarde, Roger Alves. Aqui é a Camila, do Alto da Maravilha. Eu tô aqui passando por um problema, que eu tô em venda de dor de dente, meu marido também. E a gente vai pro posto atrás de dentista, clínico geral, pra poder se consultar. Não tem médico, nunca tem. Outra coisa, a equipe toda de Leif Silvina é tudo arrogante, arrogante. Os guarda não olham na sua cara, não respondem bem. As outras, na frente também da recepção, não lhe tratam nada bem as pessoas. Nunca tem médico, nunca tem remédio, que eu sou impertente. Se vou ou não tem, é porque eu peguei outras receitas de outra cidade. Tô com as receitas tudinho aqui. Aí vou no posto pra pegar remédio, não tem. Tô passando mal com o dente. Tem dentista, mas elas não querem marcar. Nunca marca quando a gente vai. E outra coisa, a humilhação é por quê? Porque a gente tem que estar, passe chuva, passe sol. Diz que tem que sair de casa duas horas, três horas da manhã, pra poder pegar uma senha. Arriscando a vida, às horas dessas, pelo jeito que o mundo tá perigoso. Aí eu pergunto se é justo. Cadê o prefeito que não tá vendo isso e a secretária de saúde? Desse povo que é que tá cuidando. É desse jeito que tá cuidando do povo. É desse jeito que tá cuidando do povo. Agora quando quer, volto, sabe, vive certinho nas casas da pessoa. Boa tarde. É a minha reclamação que eu queria pra fazer.